Ele vai dizer assim, eu quero aqui vir ao povo de João Câmara, a cidade em que eu nasci, a cidade em que eu desenvolvo meu trabalho como radialista, a cidade em que eu estou presente todos os dias. No programa Café com Messias, esse programa de grande audiência, se tornou um programa no qual faz parte do meu dia a dia. Eu quero aqui dizer que a minha família, a minha família, Celiane e meus filhos, Messias Filho e Messiane, antes de eu trazer essa decisão, eu expus para eles, eu expus para a minha família a decisão que eu ia tomar. A partir de hoje, com todo o respeito ao ex-prefeito Maurício Caetano, a partir de hoje, com todo o respeito, que eu tenho um grande respeito ao prefeito Manoel Bernardo, eu convidei os blogs, e aqui estão o Jazão, aqui estão o Jados e o blog do Assis. Quero comunicar que a partir desta data, desta sexta-feira, eu estarei saindo do sistema político, no qual é liderado pelo ex-prefeito Maurício Caetano, e tem à sua frente o prefeito Manoel Bernardo, e irei ficar independente. A minha posição é de independência, a minha posição é de Messias da Rádio 101 FM, a minha posição é de imprensa. Eu posso tomar uma decisão política? Posso. Agora ou depois, mas hoje a minha posição é de Messias da imprensa. Eu quero ser bem sincero com vocês, eu não posso aqui esconder as coisas. Eu quero dizer a vocês que muito me prejudica eu ter posição política. Eu como imprensa me prejudica. Prejudica a nossa empresa. E eu tenho que fazer isso. Agora, quero dizer aos que estão de plantão, alguns que gostam da discórdia, que torcem para a discórdia, que vivem da majulação, e que vivem do oba-oba, de conversa em esquina, de conversa em bares, de conversa em restaurantes. Vocês não estão vendo aqui uma briga comigo, com o ex-prefeito Maurício? Uma briga com o ex-prefeito Manel Bernardo? Uma briga com ninguém? Nem estão vendo uma... Eu nunca fiz isso no rádio? Uma oposição sem caráter? Nunca fiz uma oposição sem primeiro pensar no que vou fazer? Nunca fiz uma oposição de deslealdade, de bajular um e ter que bater pesado em outro? Nunca fiz isso. Nunca fiz esse tipo de oposição a quem é o opositor. Também nunca usei do rádio para bajular ninguém, nem para estar com chacota com as pessoas. Então, como eu respeito, quero que eu tenha o respeito. Então, essa é a minha posição, Messias. Rádio 101 FM, Rádio Líder Góspel, Messias Imprensa. Poderei tomar uma posição política futura? Posso tomar, até porque faço parte de um partido. Eu sou filiado ao Avante. Mas que a partir de hoje, eu sou livre, sou livre de qualquer posição política. E quero desejar ao prefeito Manel Bernardo, eu queria fazer aqui uma ressalva. Novamente, Manel Bernardo, eu tenho um grande respeito pelo prefeito. Sempre foi coerente. E eu quero dizer que nós temos essa relação de amizade. Continuarei com a relação de amizade com o ex-prefeito Maurício, que eu tenho um grande respeito. E quero dizer, Messias Araújo, sexta-feira, a partir de hoje, estou livre de sistema político. Eu estarei com a posição independente. Então, ok, Messias. O blog do Jadson agradece a sua entrevista e queria lhe fazer uma pergunta. Essa sua posição política, ela interfere, de alguma forma, nos programas institucionais da Prefeitura Municipal de João Câmara? Ela interfere em alguma coisa no programa político, que hoje é apresentado pelo ex-prefeito Maurício Caetano? E se algum outro grupo político poderá ter um programa também aqui na Rádio 101FM? A Rádio 101FM é uma empresa. A Rádio 101FM falará gregos e troianos. A Rádio 101FM é uma empresa e ela vive dos anúncios dos programas vendidos. Só não falaria Maurício se eu tivesse alguma coisa contra Maurício. Não tenho nada contra Maurício. Maurício é uma pessoa que merece respeito. É um líder político na cidade. Então, de maneira alguma, eu vou tirar o programa de Maurício no ar, quando muitas pessoas estavam, inclusive, comentando, pessoas que querem a malquerência, que querem que a coisa, quanto pior, melhor. Eu entrevisto quem eu quero, eu entrevisto quem eu quero, eu falo com quem eu quero, eu antes fazia isso. Entrevistava quem eu quero, eu falava com quem eu quero. Agora, com relação à programação da rádio, será uma rádio comercial. Não será mais comigo a parte comercial da rádio. Fechamento comercial. Estou entregando tudo ao Ferreira, é o ex-diretor comercial da rádio 98. Assumiu, antes de ontem, definitivamente, a parte comercial da rádio. Não será mais tratado com o Messias Araújo. Messias Araújo, Bloco do Jazão, parabenizo a sua decisão. A gente conversa, a gente sabe. Eu tenho esse posicionamento, procuro honrar ele, a liberdade, imprensa com liberdade. Isso é salutar com o povo de João Câmara. Mas, eu queria que se pudesse ser mais claro ainda. A oposição de João Câmara pode ter um programa, a rádio 101 FM? Sem nenhum problema. Hoje, o diretor comercial da rádio é Ferreira. A direção comercial da rádio está sendo entregue à Ferreira. A rádio 101 FM será uma rádio aberta para qualquer publicidade e qualquer programa. Eu, como não estou mais em um sistema político, eu quero continuar no rádio. Mas, eu acho que uma posição eficaz na programação da rádio, uma posição política, isso prejudica a emissora. Messias Araújo, mais uma pergunta. Fica a seu critério, responder ou não. Todos nós sabemos que sua esposa tem um cargo na Secretaria de Finanças do município. Essa sua decisão afetou o vínculo dela com a prefeitura? Eu, primeiro, peço respeito à minha esposa. Mas, não quer dizer que a sua pergunta desrespeita. Entendam. O cargo da minha esposa, quando vieram falar comigo, inclusive o ex-prefeito Maurício Caetano, o cargo da minha esposa, ela é técnica, ela é competente lá. Mas, fique à vontade, o prefeito Manoel Bernardo. Se quiser demiti-la, pode demitir. Eu já pedi anteriormente a demissão dela. A demissão não foi dada. Mas, se quiser demitir, não tem problema. Se quiser ficar com ela, tecnicamente, ela é competente, a minha esposa é competente e não tem nenhum problema. Se quiser ficar com a minha esposa, por competência, que fique. Se quiser demitir, como eu já, inclusive, pedi a demissão, ela não foi demitida, não tem nenhum problema. Ela está cumprindo o horário e minha esposa, eu devo muito a ela. é minha companheira do dia a dia, é minha companheira nos momentos difíceis e nos momentos fáceis. Messias Araújo, Bloco do Jazão, mais uma pergunta para você. A população de João Câmara vai agora, eu já admirava o programa Café com o Messias, e agora, com essa liberdade, 100%, a população vai ter mais acesso ainda a denúncias, aos questionamentos, e também aos apontamentos sobre o governo acerta. Você sempre vai estar disponível para essa parte? Deixa eu te falar, o Café com o Messias sempre teve 100%. Sempre teve 100%. Nunca deixou de ter 100%. As pessoas reclamam, eu cobro da prefeitura. Ao contrário, eu disse, inclusive, no programa, o governo de Maurício Caetano foi um divisor de águas. Quem falava, quem fazia uma cobrança a um prefeito se tornava adversário? Não. Quando eu fazia uma cobrança desde o governo Maurício Caetano, ele me respondia e dizia, Messias, vamos resolver. Eu quero aqui parabenizar. E a mesma coisa vem acontecendo com o Manuel Bernardo. Então, o programa Café com o Messias é um programa que é colaborador do governo. Então, não teremos nenhuma censura e teremos a parceria. Eu não sou irresponsável de usar um microfone por não estar num sistema e querer bater num sistema político ou querer bajular um outro sistema. Não trabalhe dessa maneira. Messias é conhecido. Eu tenho coerência. Messias Araújo, o Bruno do Jardim faz mais uma pergunta a você. Essa sua decisão, ela acende uma luz de que Messias Araújo poderá disputar algum cargo eleitivo na seleção de 2020, cargo de vereador, cargo de prefeito ou de vice-prefeito? Posso disputar. A vida pública, a vida pública, ela pode fazer parte da... Eu já sou um, eu já sou um radialista, eu sou um camarada público, eu sou filiado a um partido. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, o que eu vou dizer aqui, ninguém pode retroncar porque é verdade. O próprio líder político Maurício Caetano me incentiva a entrar na vida pública. Ele mesmo, quando ia acontecer, inclusive, uma outra eleição suplementar, meu nome ia para pesquisas, foi ele que me incentivou. Messias, ande, converse com o povo, você não tem, você não tem rejeição, as pessoas lhe conhecem. Então, o próprio prefeito Manoel Bernardo, em conversa comigo, eu acho que você, me dizendo, você é uma figura, é uma liderança remanescente, então é assim, não vou estar aqui entrando na vida das pessoas de maneira em que não leva a nada, a discussão fora do que se deve discutir, gente. A cidade de João Câmara, eu estive essa semana com o Coronel Araújo, discutindo a segurança pública da nossa cidade, eu estive conversando com o Coronel Azevedo, eu vou, eu fui até a Caerne para ver a situação da água de João Câmara, nós temos que trazer o gente, temos que fazer essa doutora, Buqueirão João Câmara, então eu tenho acesso às pessoas que politicamente ou não, que eu seja político ou não, eu tenho acesso como imprensa, mas que a minha vida pode ser pautada de uma candidatura, isso é natural, eu não posso mentir para vocês, querer blefar, pode ser, agora hoje eu sou Messias, radialista, imprensa, como vocês são. Messias Araújo, o Bloco do Jato agradece as informações e me parabenizo e desejo sucesso nessa sua nova jornada que por sinal me traz, eu vejo com bons olhos e sou simpatizante dessa sua decisão, sei que é difícil porque eu vivo isso hoje, as dificuldades de quem se torna independente, então sucesso nessa sua nova caminhada. Muito bem. Messias Araújo, o Bloco do Jato agradece o convite e estamos à sua interna de posição. Assis Silva está presente aqui também, mas quero agradecer Assis, o Jato e a todos que vão replicar isso aqui. Eu queria terminar só dizendo uma coisa, eu sou Messias de desafios, eu sou Messias, novamente vou repetir, de desafios, eu sou Messias que gosto de testar o potencial, às vezes meu e às vezes de outra pessoa, de outras pessoas. Eu sou Messias que estive na campanha de Maurício Caetano, eu sou Messias que estive na campanha de Manoel Bernardo, eu sou Messias que estive na campanha de Vavá, eu sou Messias que estive na campanha de Goreto Leite. Nós tivemos inúmeras vitórias. Eu sou Messias que estive na campanha de Marquinhos em Parazinho. Então, eu trabalho com marketing político, trabalho na política há muito tempo e eu tento sempre mostrar o melhor de mim. Não sei se nessa campanha, nessa nova história, entrarei, estarei nela como marqueteiro político ou como candidato. Quem sabe? A todos um abraço e meu muito obrigado.